Dicas Netflix Lembrando de quando você estiver assistindo este vídeo, as dicas podem estar fora do catálogo da Netflix A minha primeira dica para você assinante Netflix para passar o tempo ali assistindo uma série é Gilmore Girls Hoje tem 4 episódios e cada episódio dura 90 minutos Esses episódios são a continuação de toda a série, teve 10 temporadas E nesses 4 episódios cada um será contado dentro de uma estação do ano Vale a pena ela assistir Após anos fora de Sars Hollow, Rory retorna à cidade para a funeral do avô Richard O ator que dava vida ao personagem e morreu em dezembro de 2014 Essa foi uma forma da série homenagear o Astro E também para visitar sua mãe, Laurie Um ano para recordar, abordará como o Rory ter encarado os desafios da vida adulta de ser uma mulher de carreira Enquanto o Laurie está em uma crise de meia idade Para quem assistiu Gilmore Girls, acompanhou aqueles 10 anos e quer ver novos episódios Novos detalhes, assista no Netflix A minha próxima dica é a série nacional que foi feita pela Netflix 3% Esta série estreou recentemente no Netflix, vale a pena assistir a uma série muito boa mesmo No futuro distópico, parte do mundo está difastada A outra parcela, por sua vez, está em plena evolução Aquelas pessoas que vivem em péssimas circunstâncias Têm a chance de viver melhor no lado evoluído por meio de um processo violento e piedoso No entanto, apenas 3% dos candidatos serão aprovados A primeira temporada completa já está disponível no catálogo da Netflix Vale a pena e vão assistir Estas foram as dicas Netflix de hoje Compartilhem com aquele seu amigo que tem assinatura e o que não tem também Para assistir os filmes e as séries que estêm disponíveis Deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação do canal E assinem também E até mais! E até mais!